A série Monstros sobre os Irmãos Menendez, disponível na Netflix, recria o fato macabro ocorrido no dia 20 de agosto de 1989, quando os irmãos Eric e Lily Menendez mataram os próprios pais, José e Kitty, com tiros a queima-roupa na mansão da família, em Beverly Hills. Os corpos dos pais ficaram quase irreconhecíveis pois os dois levaram 15 tiros, provenientes de duas espingardas calibre 12. Na época, Lily tinha 21 anos e Eric só era 3 anos mais novo. Os próprios irmãos ligaram para a polícia para denunciar o crime. Quando as autoridades chegaram ao local, Lily e Eric disseram que haviam saído de casa para ir ao cinema, mas que precisaram voltar para buscar a identidade de Eric e acabaram encontrando os corpos dos pais. A série investiga relação problemática e terrível familiar. O pai era abusivo com os filhos desde pequeno, cometendo abusos chocantes de todos os tipos e os humilhava constantemente, destruindo mentalmente e emocionalmente dois filhos que já tinham problemas de transtorno de personalidade notáveis. Sendo um pai controlador, psicopata, narcisista e dominador, frustrado com a vida que teve, a figura paterna descarregava tudo em cima dos meninos. Não ajudava o fato de terem uma mãe perfeccionista em colapso mental e com sua própria imagem, que via os filhos como coisa ruim, preocupada apenas com o status, viciada em medicações e que sabia dos abusos e nada fazia, até que a situação se agravou rapidamente. O crime impactante é mostrado sem censura como ponto de partida para o caso, e as consequências que se desenrolam depois do crime, com os dois tentando criar álibis para tentar escaparem da investigação, que só conseguiu prendê-los graças à gravação confidencial com um terapeuta. A série é bem atuada, com edição ágil, com participações eficientes de Javier Bardem como pai dos rapazes José Menendez, a atriz Chloe Sevigny como a mãe Kitty, Nicolas Chaves como Lily Menendez, Cooper Koch como Eric, e Nathan Lane no papel reconstruindo o crime nos anos 80 com competência e principalmente o perfil psicológico dos irmãos atormentados, violados pelo pai do entio quando crianças. Como curiosidade, o personagem que Nathan Lane interpreta é Dominique Dune, pai da atriz Dominique Dune, atriz de Poltergeist e o Fenômeno, filme sucesso de 1982 produzido por Steven Spielberg, que foi estrangulada pelo ex-namorado e faleceu depois de passar cinco dias em coma no hospital. O pai compareceu ao julgamento de John Thomas Suene, ex-namorado de Dominique, e viu Suene ser condenado por homicídio culposo voluntário e sentenciado a seis anos e meio de prisão, mas cumpriu apenas dois anos e meio de sua sentença e ficou livre. A advogada que defende o caso dos irmãos é a mesma envolvida no caso de Dominique Dune. O pecado da série é não ter o alcance dramático da série anterior de Ryan Morphe, que tratava do canibal Jeffrey Dahmer, deixando peso para a questão dos abusos sofridos pelos irmãos. Ao final, os irmãos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, cada um recebendo dois termos consecutivos de prisão perpétua a partir de julho de 1996. Essa foi a dica em vídeo e encerramos por aqui, agradecendo a todos que se inscrevem no nosso canal e aos que deixam o like, e voltaremos com mais dicas como essa a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKiris.